Oi pessoal, eu sou o Dinho do Bulgarins, você tá ouvindo 89, a Rádio do Rock. E aí pessoal da Rádio Rock, aqui é a Pamela Espíndola e hoje eu vou conversar com o Dinho Almeida, ele que é músico, cantor e compositor da banda Bulgarins. Tudo bem, Dinho? Tudo bem, tudo jóia, Pamela. Valeu aí terem convidado a gente pra falar um pouquinho do disco novo nosso. Legal. Bom, pra começar a nossa entrevista, eu quero saber como é que tá sendo a sua quarentena, como é que tá acontecendo, o que você tá conseguindo fazer, como é que tá a sua rotina. Então, minha quarentena começou com eu indo pra São Paulo e fazer um show nosso, que era pra ter no Sesc, acho que era 20 de março. Aí eu cheguei um pouco o ano de São Paulo, ficar na casa da minha namorada e nunca mais voltei pra Goiânia. Aí depois disso acabei mudando pra São Paulo e tô lá desde então. Ah, entendi. São Paulo é apaixonante, né? Eu não conheço Goiânia. Eu vou te falar que eu preferia... Eu gosto muito de Goiânia e gosto de estar em São Paulo agora, mas o negócio... A gente que viaja muito, né? Não tem... Claro que eu gosto de certos lugares, gosto de algumas cidades, mas assim, o negócio é... Conseguir fazer o que você quer fazer e encontrar as pessoas que você quer encontrar, independente de onde você tá. E aí foi assim que começou a quarentena, mas a gente tá, assim... Tô conseguindo gravar muito, compor muito. Como eu disse, a gente rodava muito, né? Fazia muitos shows desde 2014 e tinha muito tempo que eu não ficava, sei lá, dois meses em casa direto. Então, tá sendo bom pra descansar, pra organizar as ideias. A gente da banda tem se reunido, conversado muito, trocado muita ideia, trocado arquivo pra gravar coisa. A gente vai aprendendo, né? Como é que faz as coisas. Sim. E durante esse tempo, né? Que vocês passaram em casa, vocês decidiram revirar o baú, né? Revirar todos os arquivos de vocês e render um álbum, é isso? Que é o Manchaca, que é o novo disco de vocês que vai sair agora nessa semana. Você pode falar um pouquinho como foi esse processo de produção do disco e tudo mais? Então, a gente, na verdade, desde o final do ano passado, que ano passado a gente lançou o Sombrou o Dúvido, que é o nosso último disco mesmo. E no final do ano passado a gente tava nessa ideia de fazer um disco, uma compilação com tudo que não entrou, nem no Sombrou o Dúvido, nem no Lá Vem a Morte. Que foram dois álbuns que a gente gravou todos em Alchem, no Texas. Que a gente, desde 2006, a primeira sessão foi em 2006, né? Que a gente tava no meio de uma turnê longa, acho que era de seis meses de tour em 2016. Que a gente fez nos Estados Unidos, foi fazer o Rock in Rio Lisboa, depois voltou para os Estados Unidos. E a gente, durante esses anos, foi indo sempre em pausa de tour e gravando coisa em Alchem. Nesse primeiro momento a gente gravou numa casa, que ficava nessa avenida que chamava Manchaca, por isso o nome do disco é Manchaca. Essa era a minha próxima pergunta, eu fiquei bem curiosa com o nome. É, porque esse nome é, o nome vem do, essa palavra é dos índios americanos, né? Do povo nativo da América do Norte. Os americanos lá nem conseguiam falar o negócio, eles iam falar Manchaca, falavam Manchaca, não conseguiam falar. Pra gente é natural, né? Aqui a gente tem muito nome de rua que vem do idioma indígena, então pra gente é tranquilo. E aí, a gente tinha esse mundo de música, assim, porque a gente fez o La Venha a Morte nesse processo de estar todo mundo numa casa gravando. A gente nem sabia que ia ser o La Venha a Morte, então a gente só estava gravando um tanto de coisa. Aí de repente a gente foi, juntou umas músicas e lançou o La Venha a Morte de forma surpresa, que é o nosso terceiro disco de estúdio. Era pra ser um EP, mas ele acabou ganhando peso de disco porque ele foi crescendo. Foi com esse disco que a gente fez o Coachella em 2018, o disco foi muito maior do que a gente esperava. Aí depois a gente continuou indo pra Austin, que é meio que nossa base, assim, nos Estados Unidos. É a primeira cidade que a gente foi pra, tocou fora do Brasil. É onde nossos parceiros, o pessoal que trabalha, que a gente mora e tem um estúdio. Então é onde a gente sempre acaba, quando vai pros Estados Unidos, fica um pouco e acaba gravando nesse estúdio. E aí teve essa primeira sessão na casa, que eu te falei, a casa da Machaca, do lado dela era o estúdio. Daí a segunda vez que a gente foi em 2017, pra gravar, a gente ia gravando no estúdio. E o que foi, e o que acabou virando O Sombrou Dúvida, que é o outro disco. Mas no meio desse bololô sobrou muita coisa, sobrou muita gravação. E depois da gente lançar O Sombrou Dúvida em 2019, no final do ano passado a gente já tava assim, pô, a gente tem esse tanto de música parada, vamos fazer, vamos dar isso de presente no final do ano pros fãs, né? Essa coisa do que não saiu. Aí acabou que a gente foi enrolando com essa ideia e maturando ela melhor, maturando ela melhor. De repente, pum, veio a pandemia. No que veio a pandemia a gente falou, pô, agora a gente tem que lançar esse negócio mesmo. Porque não tá tendo show, não tá tendo nada, a gente precisa dar alguma coisa pro pessoal que gosta do nosso som. Aí começamos a fazer a lista de música de novo, qual música ia entrar. Na hora que a gente viu, a gente se viu com muita coisa. Aí falou, pô, não vai ser um disco só, a gente vai fazer dois volumes. E aí virou manchar com essa coisa, esse que a gente tá lançando agora é o volume 1. O volume 2 a gente tá ainda aparando umas pontas e vai ser pro final do ano. E ele é essa coisa de amarrar essa história, essa coisa desses dois últimos discos que foram gravados nesse ritmo maluco de turnê, de pausa de turnê. E conseguir mostrar pra quem é nosso fã esse olharzinho de perto, assim, do nosso processo criativo, sabe? Porque tem muitas canções no disco, eu não sei se você chegou a ouvir se o pessoal mandou. Eu ouvi bastante a discografia, eu já ouvi a você. Que ele varia muito, assim, o Machaca ele vai ter canções que são mais aquela coisa do estúdio, que vem dessas sessões de estúdio que eu te falei. Vai ter canção que são as demos que o Rafael fez sozinho, que daí você pega muito... Assim, eu como amigo dele, né, e membro da banda também, que fico vendo como as composições dele mudaram e cresceram, e o processo de gravação, assim, que mesmo que ele fez tudo sozinho, tem tudo a ver com todo mundo, assim, a gente se escuta, a gente se reverbera, se copia, se influencia, assim. Então eu acho que esse disco mostra isso muito de perto. Os outros já mostrava essa coisa nossa que a gente tem muito, né, tem o nosso som, o jeito que é a nossa coisa, a gente se grava, o Ben, que é essa cabeça que cuida da produção, dos sons, então nossas músicas têm sempre nossa cara, mas eu acho que o Machaca ele tem essa coisa de trazer o ouvinte pra ver um negocinho mais de perto, assim, sabe? E a gente se mostrando... Não chega a dizer mais frágil, mas, tipo, pô, no disco tem um áudio que é a primeira vez que eu... Quando eu fiz uma música, que é a canção em inglês do disco, Make Sure Your Heads Above, que depois a Céu gravou no último disco dela, no APK, é a primeira vez que eu fiz a música, assim. Então eu erro em inglês e tá ali, mas os meninos gostavam muito desse áudio, achavam muito bonito. E aí eles falavam, pô, vamos botar essa. Eu ficava, não, pô, áudio de celular, aí eu tremei, a primeira vez que eu toquei a música, eles falavam, vamos, vamos, é muito bonito, é muito bonito. E aí a gente foi construindo esse universo, esse mundinho. Espera só um pouquinho que eu vou abrir a porta aqui. E aí eu, e aí essa coisa de botar esses elementos dessas canções mais intimistas, essas coisas, essas gravações do Rafael que ele fez sozinho, mas como eu te disse, é tudo de todo mundo. Tem uma última música também do Banky, que é umas gravações que ele fazia maluco no computador sem instrumento nenhum, só gravando voz, fazendo barulho de tecla, que mostra muito esse lado, essa coisa, esse bastidor criativo nosso. Acho que esse disco mostra... E é isso que a galera gosta de ver, né, a galera ama ver bastidores, ver vocês ali na produça, isso eu vejo muito na rádio, o pessoal gosta muito de saber o que acontece nos bastidores, né. Até em show mesmo, no festival, a gente mostra ali, o pessoal tira, né. Sim, isso é exatamente o que você falou, é o que todo mundo gosta de ver, o pessoal gosta de ver show, gosta de ver, mas como a gente tá nessa era do stories, do celular da coisa, todo mundo quer o algo mais, quer ver a outra coisa. E como a gente é uma banda que, por mais que, claro que a gente tá na rede social, faz essas coisas todas, mas tipo assim, como seria o melhor jeito da gente entregar essa coisa? É através da música, então a gente deu essas músicas que são, sei lá, um segredinho, que era um segredo nosso, que era uma coisa que só a gente ouvir, saber, e tamo aí dando pro som. Não, e é legal que vocês estão sempre renovando, né, essa ideia do rock brasileiro, vocês têm essa pegada do rock mais progressista, mas também ali do psicodélico, eu queria saber em quem que vocês se inspiraram, né, quais são as maiores inspirações pra vocês? Sim, a gente tem muita coisa, porque, primeiro que são quatro cabeças que botam muito dentro, né, mas eu e o Benk a gente começou muito com essa coisa de gravação em casa, e nessa época a gente gostava muito de umas coisas antigas, tipo o ano 60, sei lá, Mutantes, o Benk gostava, eu gostava do Pink Floyd, mas eu gosto só do Sid Burt, o Benk já gostava de tudo, eu gosto só dos começos. E das bandas locais, porque Goiânia tem uma cena muito forte, né, de banda, a gente vivia muito aquilo, eu tinha outras bandas, o Benk também tocava com outras bandas, o Rafael também, o Inayam tocava no Macaco Bong, né, que é uma banda, sei lá, foi uma das bandas dos anos 2000 que mais rodou o Brasil, assim, então, é muito essa coisa do independente brasileiro que inspirou a gente, essa coisa do, quando você fala assim que a gente traz muito da música brasileira, na minha visão e na visão dos meninos, a gente traz muito dessa coisa de tentar fazer uma nova música brasileira, sabe, de fazer essa música que não tá, que tá muito mais ligada com essa lógica dos festivais, do fazer show, do se gravar, dessa coisa de gravação caseira, do que realmente, sei lá, tipo, por exemplo, a banda de rock progressivo, tipo, Mutantes, assim, é claro que a gente gostava, se inspirava nessas bandas, mas a gente se sentia muito mais próximo do Léo Meida, do Rio de Janeiro, que é um cara que grava lo-fi, que tem o selo da Transfusão Noise Records, e que tinha essa coisa, que eu e o Benck, na época, eu vi uma entrevista dele falando que gravava em casa, eu vi na minha casa, o Benck viu na casa dele, e a gente se encontrou no colégio, e depois falou, pô, você viu a entrevista daquele cara, ele falando que se gravava, a gente faz isso, né, a gente consegue fazer isso, né. Então, acho que a gente, pra mim, não me perder em ficar te falando mil nomes de coisas assim, eu acho que a gente é muito inspirado por essa coisa de, por essa força de fazer música nova, que essa onda dos festivais... E que vem crescendo muito, né, inclusive. Sim, né, desse cenário, desse cenário independente, desse cenário alternativo, essa foi a nossa maior, foi o que fez a gente se mexer, assim, sabe. Aquele finzinho da MTV, que ainda mostrava umas bandas, assim, eu tava falando ontem pro Lucas do Globo, numa entrevista, ele tava fazendo uma pergunta, ele nem falou sobre isso, mas que é perguntando como é que era essa coisa de viver da banda e tal, e eu lembrei de uma vez que o Bencky falou que viu um vídeo do Vivendo Oss, assim, tava... o Bencky veio me falar, pô, vamos tentar fazer, tô vendo os caras vivendo de banda, aí tem um monte de banda tocando e fazendo, e eu era desacreditado, eu achava que eu tinha que ter um emprego e... e ter a banda como hobby, assim, e o Bencky, que é o guitarista, veio pra mim, que a gente começou a banda gravando junto, ele veio pra mim falando, pô, é... cara, a gente consegue, dá pra fazer, cara. Nem era bugarins ainda, a gente tava tocando com uma outra banda, e eu falei, Bencky, o que cê falar que dá, que não é da conta de fazer? Rapaz, então acho que... Assim, respondendo a sua pergunta de fato, acho que é isso, a nossa inspiração é essa coisa do... são essas bandas americanas que mexem com a sistética lo-fi de se gravar, e a gente evoluiu muito, né, tanto que... os últimos vídeos já não tem mais essa coisa do lo-fi, mas tem muito essa coisa de manipulação do som, pra gente encontrar o nosso som, dar a nossa textura, realmente conseguir criar a nossa linguagem através da música, assim. Sim. E... tem muitos artistas que fazem isso, mas desculpa se eu não respondi a sua pergunta falando... Não, imagina, ficou ótima. Acho muito legal você falar do festival, porque eu andei acompanhando muitos festivais, assim, independentes, o Nomad, o Koala, cobrir praticamente todos o ano passado, o Sons da Rua também, e eu senti como a cena tá forte, né, da música brasileira, tá surgindo uma nova cena, e Johnny Hooker, está vindo uma galera nova, ali que já... que vem já dos anos 2000 pra cá que você vem falando, mas eu sinto que de uns 2, 3 anos pra cá, tá bem forte a cena, e que vem surgindo um novo momento mesmo pra música brasileira. E eu acho que essas bandas de rock estão surfando cada vez mais, né, nesse momento, e eu acho que ele também é isso. Eu acho que o festival, ele é uma plataforma muito fantástica, assim, né, ele é um evento, pô, junta um tanto de gente, é chance pra banda atingir muito mais gente, pro produtor do festival conseguir, sei lá, juntar um tanto de gente no evento que ele nunca teve, e hoje em dia a gente tem nomes que trazem muitas pessoas, esses dois que você citou, por exemplo, o Linnick e o Johnny Hooker, são nomes que se eles estiverem na cabeça do festival, você pode ter certeza que vai ter pelo menos nomes. Eles vão levar 4 mil pessoas pro festival, e esse número é incrível, assim, em Goiânia, eu moro, eu morava lá desde 2006, e tem um banda desde 2006, ia tentando tocar no Bananada, no Goiânia Noz, a gente sempre ou ia, e você viu uma crescente, principalmente o Bananada, pegar o Bananada, sei lá, de 2006, 2007, ver o que o Bananada virou hoje, é muito gigante, tanto no número de pessoas, quanto no... até na quantidade de estilo musical que ele vai conversar, e isso aumenta o número de pessoas que conversam, que traz pra dentro, então, com certeza pra gente que é músico, ver que esse movimento tá acontecendo, dá esperança que a gente vai conseguir trabalhar com a coisa por mais tempo, porque tem onde tocar, tem onde a gente... É um espaço, né? Sim, é um espaço que a gente também, a gente que é músico também quer ver acontecendo com as casas de show, porque fica esse desbalanço, os festivais crescem, mas e aí, como é que estão as casas de show no interior? Tá dando pra fazer rota no Brasil, tocando mesmo? Então, acho que a gente tá caminhando pra conseguir chegar nessa... nessa força, assim, e... nesse quesito de artista, de música boa, isso é sem dúvida, tem muita banda boa, banda boa surgindo, artista bom surgindo, essa ideia de banda, talvez ficando um pouco mais... não é mais aquela coisa forte que já foi um tempo, né? Da moçadinha mais nova falar ah, eu quero ter uma banda, talvez não é isso, mas ao mesmo tempo ele não quer ter uma banda, mas ele quer... ele tá ligado na música, a música tá muito presente ali, e tá todo mundo querendo fazer música de algum jeito, de algum formato, e isso é muito bom pra nós tudo, pra gente que já tá fazendo, e pro... e pra essa moçada mais nova, a gente mesmo, a banda que tem... o nosso público é muito de... de quem faz som. Toda vez que a gente vai fazer um show e tá lá na banquinha vendendo nossas coisas, a gente vem, a moçadinha que vem conversar com a gente, é uma moçada que tem banda. Então eu pego vários, sei lá, tem uma banda... Laleuca, que são quatro meninas muito talentosas de Florianópolis, eu lembro de vê-las indo em todos os shows que a gente fez em Florianópolis, e vendo as meninas crescendo assim, de repente elas saindo com a banda e soltando as músicas, então é muito prazeroso, e... sei lá, faz a gente acreditar na coisa, né, porque mexer com música é uma montanha-russa, às vezes você fica meio, nossa, será que é estranho? Dá pra viver dessa coisa mesmo? Então essa... ver festival crescer, ver banda aparecendo é muito empolgante, é muito bom. E falando em festival, como você disse, vocês tocaram no Coachella, vocês tocaram também no Lollapalooza, Rock in Rio, Lisboa, como que foi essa experiência, vocês viajaram aí o mundo e tudo mais? Sim, é muito maluco, não é bom, não é como não, principalmente agora, que a gente tá, sei lá, seis meses sem fazer show, eu sinto uma saudade enorme de pegar a estrada de novo, de fazer 14 shows seguidos, então, pra gente, a gente é muito tranquilo, todo mundo muito pé no chão, então, a gente tenta não ver diferença de fazer um show no Coachella, e fazer um show na Casa do Mancha, em São Paulo, pra 100 pessoas, na cabeça de um show, a gente tenta sempre manter a mesma energia, entregar a mesma coisa, independente de quantas pessoas estejam vendo, principalmente porque quando a gente faz essas tours pra fora, é isso, sei lá, são 30 shows, não tem como a gente mentir pras pessoas, falar que é 30 shows cheios, são todos 30 shows maravilhosos, mas, esses festivais grandes, assim, igual, como você mencionou, Coachella, Lollapalooza, é muito, são experiências malucas, assim, porque primeiro que é muito som, é sempre legal tocar com muito som, e ver as pessoas ouvindo a coisa num som muito alto, poder ouvir o som, entregar seu show com som bom, definido, e espaço aberto, assim, essas coisas, e, e tem muito festival, a gente já tocou em muito festival maluco, o Coachella foi bem legal, mas, eu acho que aqui, aqui no Brasil, tá tendo muito festival, que, que em teoria, você vai chamar de pequeno, mas é muito, é, é muito maluco, assim, tem o Coctel Molotov em Recife, que é, que a gente tocou várias vezes, é super bacana, o Bananada mesmo em Goiânia, é surreal, tem o Eu Mapa de Todos em Porto Alegre, que é, que é muito bom, eu posso ir falando vários, assim, eu adoro os grandão, Rock in Rio e tal, essas coisas, foram, foram bons, mas nesses pequeno, é que o coração bate, assim mesmo, você encontra outros artistas, que estão na mesma linha que você, porque as vezes a gente vai tocar, por exemplo, no Coachella, no ano que a gente tocou, a atração principal, era Beyoncé lá, aquele show que tem no Netflix, viu, aquele show, foi maravilhoso, acho que foi um dos melhores shows, que eu já vi na minha vida, mas, os outros festivais, estão mais dentro do nosso universo, assim, mas, e a gente se considera privilegiado, né, de poder fazer, fazer, tudo, e eu espero que cada vez a gente faça mais, eu quero mais festival, a gente brinca que a gente ainda não pegou, a gente já fez muito festival bacana na Europa, fizemos Primavera Sound, fizemos vários, vários festival bons, mas a gente ainda não pegou um verão cheio, assim, a gente ainda está, está esperando para pegar esse, um verão europeu cheio de festival mesmo. E tem bastante lá, né, não, é, Londres também, bom, agora, acho que seria legal a gente contar um pouquinho sobre, rapidamente, sobre a história de vocês, vocês começaram no colegial, né, você e um amigo, é muito interessante a história. eu e o Benck, a gente era amigo de ensino médio, fazia escola técnica junto, e tocava violão, matava aula para tocar violão, eu já tinha uma banda, e o Benck é um ano mais novo que eu, e a gente ia tocando, tocando, aí quando acabou o ensino médio, o Benck foi, ele fazia música, eu fazia edificações, ele começou a aprender a gravar, foi trabalhar no estúdio, começou a gravar campanha eleitoral, e eu fui trabalhar no estúdio também, larguei o curso que eu fazia, e fui trabalhar no estúdio, e a gente, sempre continuou conversando, continuou amigo, eu saí de uma banda, falei para o pessoal da banda que eu saí, chamar ele para entrar no lugar e tal, a gente sempre continuou trocando figurinha, e aí quando ele começou a se gravar, ele mandou a música que ele gravou, achei muito boa, eu falei, pô, vamos gravar uns negócios juntos, vamos fazer uns negócios, e aí em 2012, eu comecei todo domingo, ir na casa dele, que eu morava em Aparecida de Goiânia, ele morava no norte de Goiânia, eu tinha que pegar um ônibus e ir lá e tal, e a gente começou a gravar as músicas, passamos esse ano todo gravando, em 2013 a gente falou, pô, vamos fazer esse negócio virar banda, aí chamamos o Rafael e o Hans, que saiu da banda, que o Vinay entrou no lugar dele, e começamos a ensaiar como banda, o Benk que era ligeiro, começou a disparar um tanto de e-mail, com aquele pezinho que a gente tinha gravado, todo na casa dele, do jeito de Tosquim, e um selo norte-americano, ouviu e gostou, e resolveu lançar a gente, antes da gente ter feito nenhum show, olha, de tão bom, e aí o pessoal gostou do som, e quis lançar, e aí isso deu um gás pra gente, muito grande, assim, de, em Goiânia mesmo, que já tinha aquela cena, já tinha aquela estrutura, a gente sabia que a gente ia tocar em Goiânia, isso era sem dúvida, mas a gente não sabia que ia ter essa coisa, de selo americano e tal, e isso aí deu gás, que fez a gente começar a rodar, em 2013 mesmo, já fazia São Paulo, tocamos em Recife, fizemos vários shows, e em 2014, a gente fez a nossa primeira, turnê fora do Brasil, e foram, sei lá, 150 shows, fora do Brasil, no primeiro ano, assim, de 2014, no primeiro ano da banda, e aí foi só, cada vez mais trabalho, 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 show, 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 acho que desde, é isso, desde 2014, a gente faz uma média de 100 shows, por ano, isso pra uma banda de rock, independente, alternativa, é bastante coisa, é muita coisa, sabe? Vocês nunca pararam, Se parar pra pensar, vocês estão sempre... Não, foi sempre maluco, pra não dizer que não, às vezes tinha, chegava o final do ano ali, dava um break de um mês, e tal, mas sempre que pintava alguma coisa, a gente tinha, tinha que fazer, porque, porque é isso, a gente, de repente, se viu vivendo daquilo, começou nessa coisa de turnê maluca, pegando dinheiro emprestado com os pais do Benck, fazendo alguma, fazendo o trem acontecer, sem a gente saber o que ia dar, e tamo aí, até hoje, vivendo disso, crescendo muito, o Benck hoje em dia produz, mixa pra outras bandas, eu tive a sorte de conseguir escrever música, pra outros artistas que eu gosto muito, igual a Céu, a Barrocha, eu adoro a Céu também, e é muito maluco, assim, a gente vê que, dois meninos, amigo de ensino médio, aprendendo a gravar em casa, era uma chama, pra ser tudo isso que a gente fez, assim, que é essa lógica de, de festival grande, internacional, TV, papapá, é muito maluco, assim, a gente, as vezes eu penso, olha assim, vejo as coisas que a gente fez, e falo, caramba, se eu tivesse hesitado, algum momento achado, ficado pensando se, se valia a pena ou não, a gente não tinha feito, sabe? Sim, parabéns pra vocês. Ok, isso, obrigado, mas é, enfim, a história é mais ou menos essa, assim, essa coisa de dois amigos, e o que os meninos, o que o Rafael e o Hans trouxeram pra gente, quando a gente virou banda, depois quando o Inaian entrou, também, fez a banda dar esse salto de coisa de banda de estúdio, pra uma banda que é muito boa ao vivo, que faz coisas, que faz um show muito explosivo, muito intenso ao vivo, e isso sem dúvida é o que faz o pessoal gostar da gente, assim, a gente é uma banda de show mesmo, assim, não tem como, essa pandemia tá matando, Lá no meio da galera, né? É, e, e porque no show as músicas crescem, assim, a gente quase nunca faz um show igual o outro, é, a música que no disco tem três minutos, na hora do show, ela vai ter dez, então, acho que, que a gente é essa banda que começou como um projeto de gravação, mas que, a estrada moldou, a gente, e ainda tá moldando, e eu sou louco pra saber ainda o que a gente vai fazer. Provavelmente muita coisa ainda, né? Eu espero. E, agora aproveitando que a gente tá falando de shows, vocês pretendem fazer algum show agora nesse novo formato, que as bandas vêm fazendo, ou alguma live, né? Até pra, pra estrear o novo disco, vocês pretendem fazer alguma coisa? A gente fez um, a gente fez uma grande, rolou um grande encontro, nossa, que agora tá cada um morando num canto, mas aí a gente se juntou em São Paulo, no comecinho do mês, e fizemos uma live pro aplicativo, num show foi, pô, os fãs foram a loucura, porque até o momento a gente tinha feito live, mas era só eu e o Rafael, que a gente tava morando junto em São Paulo, a gente botava uma drum machine, tocava, era legal, eu ficava emocionado. De qualquer jeito, assim, não é o show com todo mundo, mas eu já ficava muito vibrante com a energia de poder tocar de novo, assim, tocar as músicas de novo, já era muito maluco. E aí a gente tá pensando, fizemos essa, e tamo guardando uma no bolso aí, eu não vou, vai ter. E em outubro vai, eu já te falo isso, em outubro vai ter mais uma dessa bonita, com toda a banda, e já tocando música do Machaca. Ah, legal. Bom, não tá, pessoal, eu tentei, eu tentei. Não, você... em outubro tem novidades. Não, tem novidade não, tem live com a banda toda, eu só não vou contar mais. Legal. Você quer deixar algum recado final para os ouvintes, para a galera ouvir o álbum de vocês, deixar as plataformas digitais? Sim, não, galera, bugarins é um nome que só tem o nosso, se vocês jogarem no Google, ou no Spotify, se você começar a digitar BOO no Spotify, já vai sair a gente, não tem dúvida disso. E aí escutem o Machaca, escutem o disco novo, escutem os outros, se gostar mesmo, entra na nossa lojinha, bugarins, Mind Store, estamos com umas camisetas, umas blusas lindas, para quem está no inverno, quem está passando frio, quem está no inverno de verdade, entra lá, bugarins.mindstore. E é isso, tomara que, para quem já conhece a banda, não esquece de mandar para os amigos que não conhecem, e quem está conhecendo agora, por favor, dê os seus ouvidos, ouve a entrevista, mas ouve mesmo as músicas. Eu ouvi bastante a discografia de vocês, praticamente gostei muito, é muito o estilo de música que eu gosto, e achei muito diferente de tudo que eu já ouvi. Então eu falei, gente, gostei, e ouvindo bastante. Estou ansiosa para ouvir o novo disco. Bom, então é isso aí, obrigada pelo seu tempo. oitenta e nove, na Rádio Rock.